Ué, eu sou o Murat, e hoje a gente vai jogar Pokémon Infinity Fusion, de novo. Mas relaxa, dessa vez a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Além de só jogar Pokémon Infinity Fusion da maneira normal, com o tipo normal. Esse vídeo vai ter duas partes. A parte 1, pra canto, aquele básico que a gente já sabe. E a parte 2 vai ser em Jotô, onde tem vários líderes de ginásio, puzzles, desafios que eu nunca fiz, não faço ideia de como é. E dizem que é muito legal. Então já sabe, né papai? Acompanha nóis, que o bagulho vai ser insano. Nossa, mas eu consigo deixar tudo uma vergonha ali impressionante, né cara? Porra... Então se você é um f***inha, já vai deixando logo o seu joinha. E vamos nessa aventura do tipo normal. E eu vou falar um negócio. Tanto tipo bom pra se escolher, que vocês sempre pedem o tipo normal. Meu Deus do céu. Mas como vocês que mandam, né? Já vamos dá-lhe. Criamos o nosso incrível Casca de Bala, que é o último meme atual que faltava pra gente completar a trindade dos memes. Lá ele, Casca de Bala e Bora Bill. Receba! E já fomos até o Professor da Cidade pra pegar o nosso inicial Bubassauro. Que eu logo troquei pra um eslacote. Que ficou com o nome do meu mano William. E ele tinha uma foto f*** dos Peaky Blinders. E a gente até precisou assistir isso daqui. Eu indo na padaria depois de assistir Peaky Blinders. Fala amigo, tudo bom? O que o senhor deseja? Pão. Beleza. Quantos pães? O suficiente. Uns quatro? Olha bem pra minha cara. Vê se quatro pães é o suficiente. Tá, então uns seis. Seis pães. Beleza. É, só vai demorar um pouquinho, uns cinco minutinhos, porque tá assando o pão ainda, tá? Tudo bem, eu espero. Amigo, eu não posso fumar aqui não. E assar pão pode? Tecnicamente aqui é uma padaria, né? Me dá logo a droga do pão. Tá bom, beleza. Tá saindo. Aqui seu pão, chefe. Deu sete reais. Eu não vou pagar. Mas como assim não vai pagar? Se você não pagar, eu vou ter que chamar a polícia. Mano, eu depois de assistir Peaky Blinders foi exatamente assim, velho. Matei um monte de gente. E rapaziada, esse eslacote começou uma bosta gigante. Mas no final do jogo, vai parecer que tá no começo. Não, tô brincando, tô brincando. Nossa, imagina se eu falo isso mesmo, velho. No final do jogo, ele ficou um monstro destruidores de lares. Igual o... Igual o... É... Tentei pensar alguma coisa aqui pra comparar, mas não saiu nada. Bom, bora capturar o próximo Pokémon pro time. E o nosso segundo amigo ficou com o nome de Tatsu. Salve, brother. E como a desgraça da nossa preguiça horrível tinha uma habilidade de bosta, onde ela só pode atacar um turno e no outro, ela fica descansando... Eu já logo capturei o Nidoran pra afundir com ela e trocar a habilidade. Esse é o bom do Infinity Fusion. Todo Pokémon pode ficar roubado. Não é à toa que eu consegui deixar um Slugman muito roubado na última run. Esse Pokémon horrível. Mas vamos parar de enrolar e vamos seguir esse jogo. Eu passo pela floresta bizarra e capturo um Ruhu pra nós. Ruhu? Ruti Ruti? Como é que fala o nome desse Pokémon, rapaziada? Que agora seria útil pra gente, mas mais pra frente vai ser completamente inútil. O nome da Coruja ficou com o nome de 321 e a gente corre pro Brock que esmaga a gente. Literalmente. Nossa Senhora, como eu odeio o Pokémon do tipo normal. De quem foi a ideia horrível de fazer essa run? Então a gente volta pra floresta pra destruir o sonho de várias crianças que estavam começando a jornada lá. Eu volto pro Brock e dessa vez com um Double Kick no meu mano preguiça Thanos. Eu sou inevitável. A gente explode essa aberração da natureza aqui. Uuuuh, eu sou o Moratti do Timeskip. Eu tô aqui só porque eu não aguento mais ter que narrar eu passando por essa rota depois do Brock. E passando por essa caverna de zubates infernal que nunca acontece nada de importante. E... Caralho, o bicho tá evoluindo. Retiro o que eu disse, é... Mas agora não vai acontecer nada de importante me... Eu desisto. Batemos no treinador nerd e finalmente chegamos na cidade de Cerulia. Onde a nossa preguiça finalmente evolui pra... Macaco? E com essa nossa aberraçãozinha aqui, eu já meto-lhe logo um socão no nosso chat. Que é o nome do nosso rival, né? Mas o nosso macaco não dava muito dano. E felizmente a gente tinha um golpe de cura que fez com que a gente conseguisse levar o time todo do chat só com ele. Mesmo dando pouco dano. E ele ainda não virou o tanque de guerra que eu quero que ele vire, hein? Mas antes de conseguir fazer meu Pokémon perfeito, nós temos que seguir o jogo. E na rota pra poder encontrar o bizarro do Bill, nosso Ratatá evolui pra Raticate. E impressionantemente, ele fica bem forte. E logo, nossa Coruja evolui também. Mas continua uma bosta. Chegamos na casa desse furry nojento. Dá até arrepio, mano. E agora nós vamos tentar a nossa segunda insígnia contra a Mish. Pode crer, eu gosto dos vídeos do Psycho, né? A gente podia dar um crítico também, né? Acertar um críticozinho assim de grátis. Level 25 ele tá, hein? Acerta um crítico de graça aí, acertou? Não precisa também, né? Não precisa, não precisa. A gente mata sem crítico também, né? Bem esse. Não teve jeito. Fácil. Até demais, na verdade. Só que agora finalmente liberamos acesso ao Day Care. E é nele onde a gente vai conseguir a segunda peça pro nosso tanque de guerra. Que peça é essa? Você deve estar se perguntando. E eu lhe respondo. É um Azuril. Que vai nascer de um ovo que essa moça vai dar pra gente. E o Azuril, ele tem a habilidade Heels de Power. Que literalmente dobra o ataque do meu Pokémon. E como vocês podem ver, o ataque do meu mana Slaking aqui é bem baixinho, né? Tadinho, tá passando fome, coitado. E pra finalizar a apelação, é só vocês dando um like, clicando no botão de se inscrever e comentando Hakuna Batata nos comentários. Só pra dar aquela força no engajamento. E eu ainda vou fazer uma publi pro canal 2. Pra quem não sabe, eu tô com um canalzinho 2, onde eu tô postando vídeos que não tem a ver com Pokémon. Quer dizer, às vezes tem, né? Mas, na maioria das vezes são reactions de outras coisas. E eu jogando alguns jogos de terror. Então se você gosta de outras coisas que não é só Pokémon, o link vai tá aí nos primeiros comentários. É só clicar, se inscrever e ajudar o nosso canal 2 a crescer. Então, passa lá pra dar um help pra gente. Voltando aqui pro jogo, nós pegamos um ovo aleatório e seguimos pra cidade do Sanji. Mas, especificamente, pro navio doidão, onde a gente encontra o chat mais uma vez. E ele sofre nas mãos da nossa super preguiça macaco. Roubei o cut do navio e fui enfrentar o Sanji. E é lógico, como o jogo tava tão fácil até agora, a gente vai passar faz... É... Apanhei, né? E... Não era bem isso que eu queria. Então eu tive que voltar lá na Daycare. E a moça falou que a gente tinha que levar 5 Pretty Wings pra ela. Pra comprar esses Pretty Wings, foram 5 mil pokedinheiros. Um roubo, basicamente. E depois de ser assaltado por essa idosa, eu peguei, finalmente, o ovo de Azuril. E, em seguida, capturei um Diglett. E no processo, eu fiquei traumatizado. Caralho, isso aqui é foda. What the fuck? Meu Deus, eu vou embora daqui, eu vou embora daqui. Que porra foi essa que eu acabei de ver, mano? Depois de ver coisas assim, o psicológico fica até abalado. Mas, pelo menos, o Diglett com o Haticate amassaram com o Bulldozer. E avassalamos quase todos os pokémons do Sanji. Só perdendo pro Raibuze dele. Mas a nossa preguiça macaco amassa. A gente consegue a nossa terceira insígnia. E ainda evoluímos o nosso Diglett virando isso daqui. Tem coisa que dá até pena de mostrar pra vocês, mano. Esse ginásio teve um pouco mais de dificuldade que os outros. Mas, ainda assim, foi bem tranquilo. Agora, com a derrota do Surge. Nós vamos em direção à Lavander. Ainda com o Togepi no time. Pra ele continuar ganhando XP. Já que eu quero fazer uma fusão com ele mais pra frente. Tanto que ele acaba evoluindo pra Tugeti. E, enquanto a gente tava passando pelo Rocket Tunnel. Eu acabo capturando uma choque. Que vai acabar servindo de fusão pra um futuro pokémon nosso. E, como não é novidade pra ninguém. Passamos da caverna. Chegamos em Lavander. Damos um salve no chat. Que não teve tempo nem pra respirar, coitado. E partimos pra resolver aqueles rolês aleatórios da equipe Rocket lá nos bueiros. Que a Erika ajuda a gente. E, felizmente, lá o nosso ovinho choca. E, finalmente, vamos fazer a nossa máquina de guerra. Eu sou obrigado a ficar fundindo e desfundindo. Até conseguir achar a combinação perfeita. Porque ele sempre ficava aparecendo outras habilidades. Ao invés de aparecer rios de power. Mas. Não. Relaxou. 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 Perfeito, perfeito, perfeito. Conseguimos. Agora o nosso bichinho tá feio. Mas tá poderoso. E faltava só evoluir ele pra Slaking. Então, finalmente, vai ser um monstro completo. Piu. Vem, tá saindo da jaula. Indo em direção ao nosso calvo predileto. O Meryl acaba evoluindo pra Azul Meryl. E fica assim. Vai, vira um orangutango aí. Que bicho feio, velho. É level 36 que ele vira o outro. Esse aqui eu achei mais bonitinho que esse aqui. Nossa, na real mesmo. Esse aqui é bem bonitinho. E a luta contra o calvo é... É complicado descrever o que acontece. Simplesmente o nosso monstro amassa os dois primeiros pokémons do Giovanni. E o único que dá um probleminha pra gente é o Kangaskhan fantasma dele. Que consegue deitar o nosso macaco e a nossa coruja. Mas só com esse pinguinho de vida aí, eu amasso ele de ratatá bizarro. Agora sim, com a derrota desse mano, nós vamos pegar a Pokéflauta na Lavander Tower. Que seria necessário pro próximo pokémon do nosso time. Então eu já me preparo bem pra essa captura. Compro várias Great Ball, porque não é fácil capturar um Snorlax. Slash usada. Pior que a chance de critar é muito gigante, né? E eu tô batendo como se não fosse nada. Vamos lá. Quanta emoção! Meu mano Spike recebeu o nome do pokémon. Salve, cara. E já logo fundimos ele com uma choque que a gente tinha capturado no Rock Tunnel. E esse foi o resultado. Cara, foi vocês que pediram o tipo normal. Agora vai ter que aguentar essas fusões ruins. Nosso objetivo agora era dar uma upada no nosso macaco. Pra ele virar um Slaking. E se tornar um monstrinho completo. E enfrentando todos os Grunts da Erika, a gente consegue finalmente evoluir ele. E... Essa aqui não é tão ruim, né? É. E agora é hora de espancar a Erika. Peraí, peraí. Não, calma, calma. Espancar o pokémon da Erika. Calma aí. Polícia. Não, polícia. Calma aí. Não. Infelizmente o nosso monstro poderoso só conseguiu bater no primeiro pokémon dela. E o segundo esmirilhou nosso macaco preguiça. Só que com o Noctawne eu consigo deitar os últimos dois pokémons dela. Ainda bem que eu nunca critiquei esse pokémon. E nessa hora da live, o pessoal encheu o meu saco pra eu escolher essa Sprite pro Slaking. E eu vou ter que concordar. Realmente ela é muito melhor. Ou quase, sei lá. Com ela, a gente dá uma ruchada nessa parte do jogo. Que pra mim é uma das partes mais chatas mesmo. Que é basicamente passar por toda a rota dos caras de moto. Chegar no Koga. Amassar ele usando o nosso Coisa. Esse é o nome dele agora. Só que a abdril do Koga esmaga o meu Coisa. E o meu Dugtrio Rato. Mas felizmente a gente tinha o Senhor Pernas pra derrotar ela. E o Noctawne, por incrível que pareça, ele derrota o Chanuki. Eu nunca julguei essa coruja antes, rapaziada. E eu vou lembrar pra vocês, tá? Já dizia um filósofo antigo. Não julgueis para não serem gays. E agora o nosso próximo objetivo era ir pra Safari Zone e dar um upgrade pro nosso time. E lá eu encontro um Kangaskan e o meu mano Hirocypher ganha o nome no Pokémon. Salve, querido. E em seguida pegamos um Persean também. E sinceramente, eu só usei porque ele tinha um sprite de referência do Tom e Jerry. E o mano Samupapá ganha o nome dele. Salve, mano. E eu até tentei achar uma chance nos matinhos, mas não encontrei de jeito nenhum e desisti. Logo em seguida, eu já fundo o nosso amigo Nidoking com o Kangaskan que combinou bem legal. E pro Persean, eu capturo um Growlite pra fundir com ele e ficou assim. Tipo assim, ruim não ficou, mas tem uma estranheza e eu não sei explicar o que que é. E pra agora, eu passo a parte mais cansativa desse jogo. Sério mesmo, eu não suporto passar por essa parte. Felizmente, eu fiquei profissional nessa bosta. E então eu vou poupar vocês desse sofrimento. Três dias depois... Depois de salvar 200 funcionários da máfia italiana, eu tomo uma sabugada do Mano Chat e eu preciso upar os nossos pokémons. Com isso, o nosso machoque finalmente evolui pra Machamp ficando assim. Isso daqui não é possível, não. Bora, Bill! Botei o áudio errado, moleque. Era pra ser isso daqui, cara. Mas, felizmente, revertendo a fusão, a gente conseguiu isso daqui. Por favor, não me decepcione, não me decepcione, não me decepcione. Ok! Muito mais legal, muito mais legal. Ok, vai ser isso daqui. Ok, Kratos. Qual que vocês preferem, mano? Esse homem aqui, esse homem com os olhos putos ou o Kratos? E depois de um palegalzinho, eu volto pra torre da equipe Rocket e agora sim eu sabugo de uma forma bizarra o Mano Chat. Otário! E o Giovanni é bizarramente obliterado pelo nosso Slack. Cara, agora sim, o nosso bicho tá muito forte. É só Hit Kill e GG. Master Ball garantida. Evoluímos nosso Growlart pra... Calma aí, rapaziada. Sove então, sove então, tá? Sove então. Bota sove então, rapaziada. Juro que volta 40. Juro, juro. Felizmente, como a casa sempre vence, não é mesmo? Quer apostar? Que o Tisgrim vai te ensinar. Eu esmirilho os pokémons da Sabrina com muita facilidade. E como não tem nada pra gente fazer depois da Sabrina, eu corro direto pra mansão pokémon salvar o idoso que se perdeu no subsolo dela. E como agradecimento, o velho quer bater em mim, cara. Como assim? Que bizarro essas pessoas do jogo de pokémon, né? Geral mal agradecido. Só que por sorte do destino, ou não também, né? Meu monstro é do tipo água. Então eu vou deixar vocês com esse VOD. Punishment. Não, obrigado. Chardactyl. Desceba aí você. Acertou? Quem que é Blaine na fila do pão, mano? Quem que é Blaine na fila do pão? Isso mesmo, a luta durou 40 segundos. Passou de... Passou de 30 segundos depois de cast. Agora nosso objetivo é enfrentar aquela galinha amedrontadora, roubada, desgraçada, vagabunda, salafraia, vigarista, desgraçada, arrombada, babaca. Mas antes, eu vou capturar um Ted Ursa pra fundir com o nosso Togetic. Ele ficou com o nome do meu mano Pablo Ryan. Salve, cara. E até que essa fusão ficou boa. E a evolução do Togetic ficou bem bonitinha também. Mas depois que ele evoluiu pra Ursa Ring, meus amigos. Tristeza, dor, sofrimento, depressão, tudo de ruim no mundo. Meu Deus do céu. Agora é hora de enfrentar aquela galinha amedrontadora, roubada, desgraçada, vagabunda, salafraia, vigarista, desgraçada, arrombada. Mas felizmente... Vamos lá, Aquateo no... 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 No Moutris. Moutris de Beise. Pabllo Marçal. Vai, Pabllo Marçal. Pabllo Marçal vai dar um Aura Espir no Articuno aí. Deu zero de dano. Não ia ter pensado melhor no que eu andando meus atos. Mas o Extreme Speed vai dar zero de dano também. Body Slam no Articuno. Mata, pelo amor de Deus. Matou. Matou. Matou, tem jogo. Matou, tem jogo. Matou, tem jogo. Dual Shop nos Avidos. Zero de dano. E só com o Kangas King, eu amasso a última cabeça. Só falta a última luta contra o nosso calvo favorito. O Giovanni. E nessa parte do jogo, realmente não tem mais nada pra fazer que não seja ir direto enfrentar o calvo. Nem caminho tem, na verdade, porque eu só dei um TP. Então vamos pra mais uma luta de líder de ginásio. Só que ela durou segundos de novo. O nosso Golira amassa todos só com um tapa. Cara, impressionante. Teoricamente, era pra ser o ginásio mais difícil do jogo, né? Deve ter sido um pouco humilhante ser esmirilhado por isso. E agora é hora do nosso objetivo final. A parte mais difícil de todos os jogos de Pokémon. Aquele desafio que várias pessoas não conseguem nem passar. Se elas tiverem menos de 10 anos, é claro, né? E isso certamente também não é uma experiência própria. Juro, juro, eu sempre consegui passar, até quando eu tinha 10 anos. Mas eu não tô falando da Elite dos 4. E sim, da Victory World. Só que antes, eu dou uma brincada aqui. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. É, hoje a live vai ser de Supermarket Simulator, beleza? Não vai ser Pokémon, não? E agora sim, eu vou pro inferno. Sobe 1, escorrega 2, desce 3. Perfeito. Lau. Aqui eu já tô profissional, tá? Tantas vezes que eu já passei desse lugar aqui. Brincadeira. De fato, eu terminei toda a Victory Road em menos de 10 minutos. O pai tá realmente profissional nisso. E vamos pro que importa. Eu me preparo comprando os itens, ensinando alguns golpes pros nossos Pokémons. E vamos nessa, maluco. Pra luta contra a Lohane, Vecanander e Stephanie Smith Bueno de rá rá rá, raio laser, bala de Ice Kiss. Eu esmago o Magmortar dela com um Aqua Tail. E o Mamoswine dela vai com dois tapinhas. Eu troco o nosso macaco porque abaixaram o ataque dele. Mas, felizmente, o tigrinho desintegra esse macarrão bizarro aí. Olha essa desgraça, moleque. Olha essa... Olha essa... Mano. E eu não sei se é ruim ou bom, mas ele levou o tigrinho de base. Só que eu entro com o Kratos e desenrolo, bato e jogo de ladinho com o resto dos Pokémon dela. GG. Vamos pro Bruno. Que tinha tudo pra ser um dos maiores desafios dessa run, mas eu tava bem enganado. O nosso Coiso destrói o primeiro Pokémon dele, o segundo com Playroll. Precisei de dois tapas no Stichamp, mais um tapinha no Heracross bizarro dele. Só que, infelizmente, ficamos paralisados. E eu precisei entrar com o Tatsu, que amassa essa minhoca de metal do Bruno. E foi GG. Brunão atropelado como se não fosse nada. Vem comigo, gatinha. Você é a próxima. E o nosso Coiso faz mais uma vítima. Esse morcego é blau. Esse, o Abafete, não aguentou um tapa. Esse, o Umbeeter... Que Pokémon é esse? Esse Snorger tomou uma porrada só. E, por fim, o cachorro explode. A gata detonada como se não fosse nada. Tu não é nada, otário. Agora é hora do, meu mano, Lence dos Dragões. Ele começa com essa aberração da natureza aqui. Só que minha aberração é mais forte. Tá bom. Aqui é aquateio. Aqui é aquateio. Não tem jeito. Aquateio. Sangue no zóio aqui. Aqui não tem perdão. Aqui não tem perdão. Meu... Eu pau na sua mão. Ih! Tomamos. Mas aqui não vai ter jeito, né? GG. 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 Perfeito. Perfeito. Por fim, a última luta antes de ir pro mapa de Jotô. A luta contra o Mano Chate. E, felizmente, eu consigo gastar todos os Full Rasteries dele no primeiro Pokémon. É bom. Double Team não vai ter jeito. Vai ter que tomar de novo. Vai tomar. Earthquake? Que isso, meu querido? Que isso aí, chata? É richata? Meu Deus! Para de curar! Para o Electriados dele, a gente coloca o Ursa Ring Bizarro para dar cabo. Que até funciona, mas perdemos o nosso urso para o Touro Coqueiros do chat. E vocês trocam para o Star Kazan, que leva minhas toupeiras rápido. Mas eu sinto em falar para vocês que, infelizmente, o Tigrinho leva todos os últimos Pokémon do chat. É com pesar no coração que eu falo para vocês. O Tigrinho venceu. O Tigrinho vai te ensinar! Esse é o fim da primeira parte desse vídeo. A próxima parte vai ser lá na semana que vem. E, sinceramente, eu acho que vai ser incrível. Porque vai ser a minha primeira experiência com a parte de Jotô desse jogo. E eu vou esperar vocês lá. Deixem o like aí embaixo. Cliquem no botão de se inscrever. E para não perder a continuação, clica nesse sininho aí para receber a notificação do próximo vídeo. Ah, e também passem lá no meu segundo canal para ajudar a gente a crescer lá também. Valeu, rapaziada! Bebam frutas, comam água e um abraço. E um salve especial para os meus membros de nível Howled. Cindy Maldonado, Breno Daora, The Swampert, Gabriel Nascimento, Rorio, Felks, Thiago Souza, Marcelo Marques e Vaperzinho. Muito obrigado por apoiar o meu trabalho, rapaziada.